Foram mais de cinco anos E deixou dois inocentes pra viver sem a mamãe Hoje que sofri bastante, esqueci aquele instante Leiloei meu coração Hoje que sofri bastante, esqueci aquele instante Leiloei meu coração Mulher fingida Você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Mulher fingida Você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Hoje tudo está mudado Cada um foi pro seu lado Representar o seu papel Sei que estás sofrendo muito Sei que estás arrependida Mas você não foi fiel Nosso lar era bonito Mas foi ficando esquisito Você foi ruim pra mim Hoje estou feliz na vida Você caiu mulher fingida O destino é mesmo assim Hoje estou feliz na vida Você caiu mulher fingida O destino é mesmo assim Mulher fingida Você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Mulher fingida Você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Mulher fingida Você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Pode zombar de mim Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher Pode zombar de mim Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu Que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu Que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor A falta que tu A falta que tu me fizeste E que tu, que tu, que tu E que mulher, 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 mulher Melhor do que tu Que tu, que tu, que tu Jamais me dará Triste, que tu, que tu, que tu, que tu Pode zombar de mim Que eu já te zombar de mim Se você, que eu já te troquei Se você quiser Se você quiser Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher E que mulher, 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 mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor A falta que tu me fizeste Agora já não me faz mais Morreram os meus sofrimentos Os meus tormentos Troquei pela paz Tu podes zombar a vontade Que isto não vai me ofender Pra mim, tu és água passada Que não vale nada Já tem outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu Que tu, que tu Eu sei que será, será Será, 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 será Um eterno amor Este tal de destino É mesmo um tremendo gozador Já me afrontou Já me afrontou Cada uma Comigo pintou E bordou Aquela tal cartomante Que disse que as cartas Não mentem jamais Me falou de você Só não pude entender Pois isto foi Pois isto foi Que andava Que andava Que andava tão longe Que andava tão longe A mulher que nasceu Comigo pintou Comigo pintou A mulher que nasceu A mulher que nasceu A mulher que nasceu pra ser minha mulher Sempre viveu tão perto, mas eu deixo no espeto Sempre faz o que quer, porque sabe o que faz Se eu fosse um pintor, com mil pincéis de amores Pintaria, formosura, com a fibra do meu coração Se eu fosse um pintor, o modelo era teus lábios Pintaria, colorido, e brilharia com mais esplendor Com mil cores, seria um amor Eu teria mais inspiração Vibraria o teu coração Gostaria da minha canção Pelo sabor de teus lábios bonitos eu ia pintar Se eu fosse um pintor, com mil pincéis de amores Pintaria, formosura, com a fibra do meu coração Se eu fosse um pintor, o modelo era teus lábios Pintaria, colorido, e brilharia com mais esplendor Com mil cores, seria um amor Eu teria mais inspiração Vibraria o teu coração Gostaria, gostaria, gostaria Gostaria da minha canção Pelo sabor de teus lábios bonitos eu ia pintar O modelo era teus lábios O modelo era teus lábios Se eu fosse um pintor Pintaria, colorido Se eu fosse um pintor Brilharia Se eu fosse um pintor 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 Fingi, você não sabe porquê A dor que estás sentindo Sei que preferes morrer Falaram mal de mim Não quis acreditar Agora pede esclemência Arrependida quer voltar Mas será tarde A te pagar o teu pecado Porque o amor fingido Nunca deve ser perdoado Mas será tarde A te pagar o teu pecado Porque o amor fingido Nunca deve ser perdoado Partiste Foste cumprir o teu destino Desfazendo o nosso amor Por cabareis e cassinos Perdida estás pra sempre Mas a culpa foi sua Deixaste de ser mãe Para ser mulher da rua Mas se um dia voltares Não te darei meu carinho As mulheres são falsas Prefiro viver sozinho Mas se um dia voltares Não te darei meu carinho Não te darei meu carinho As mulheres são falsas As mulheres são falsas Prefiro viver sozinho Todo esse tempo que passamos separados Foram perdidos os meus sonhos de ilusão Porque voltei Porque voltei Para ver quem tanto amava Mas finalmente Traiu meu coração Você não soube compreender Quem te adorava Fui teu homem Teu amigo E teu amor Mas tu perdeste Teu status de senhora Pra viver Neste ambiente sem valor Você não soube Compreender Quem te adorava Fui teu homem Teu amigo E teu amor Mas tu perdeste Teu status de senhora Pra viver Neste ambiente Sem valor Você não vale nada Você não tem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não vale nada Você não tem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Todo esse tempo que passamos separados Foram perdidos os meus sonhos de ilusão Porque voltei para ver quem tanto amava Mas finalmente Traiu meu coração Você não soube Compreender Quem te adorava Fui teu homem Teu amigo E teu amor Mas tu perdeste Teu status de senhora Pra viver Neste ambiente Sem valor Você não soube Compreender Quem te adorava Fui teu homem Teu amigo Teu amor Mas tu perdeste Teu status de senhora Pra viver Neste ambiente Sem valor Você não vale nada Você não tem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não vale nada Você não tem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Você não presta Você é sem vergonha Dar seu amigo, me diga onde anda A mulher daquela mesa É com tristeza que lembro os momentos Que com ela passei Ela foi pra mim O amor mais bonito que eu sempre desejei Hoje estou sozinho Triste e sem carinho Nesta solidão Aqui sentado Na mesa noventa Eu tomo minha cerveja Só não quero que ela veja Pra não sair dizendo Que me deixou na pior Ela foi pra mim Um passado lindo Cheiro de esperança E só por vingança Levantaram uma galunha Pra nos separar E hoje Aqui na mesa Que me traz recordação É com saudade Que canto esta canção Pra mulher que bagunçou meu coração E hoje Aqui na mesa Que me traz recordação É com saudade Que canto esta canção Pra mulher que bagunçou meu coração Que canto esta canção Nesta solidão Nesta solidão Quero uma galunha Quero uma galunha Quero uma galunha Pra nos separar Pra mulher que bagunçou meu coração Nesta solidão Pra mulher que bagunçou meu coração Pra mulher que bagunçou meu coração E hoje Aqui na mesa Que me traz recordação É com saudade Que canto esta canção Pra mulher que bagunçou meu coração Pra mulher que bagunçou meu coração Porque vivemos lado a lado Se não nos amamos Por que fingir O amor Que não é verdade Mataste Por vaidade Minha paixão Ferindo O meu pobre Coração Sofri Chorei Penei Morrendo de saudade Sofri Chorei Penei Morrendo de saudade O teu prazer É sempre me ver chorando Porque foram falsos Os beijos seus Eu quero que prossigas caminhando Deixa a ilusão Morar nos dias meus Sofri Sofri Chorei Penei Penei Morrendo de saudade Morrendo de saudade Por que vivemos lado a lado Se não nos amamos Por que fingir Um amor Um amor Que não é verdade Um amor Um amor Que não é verdade Sofri Chorei Penei Morrendo de saudade O teu prazer É sempre me ver chorando Porque foram falsos Os beijos seus Eu quero que prossigas caminhando Deixa a ilusão Morar nos dias meus Sofri Sofri Chorei Penei Penei Morrendo de saudade Sofri Chorei Penei Morrendo de saudade Sofri Chorei Penei Já não posso olhar seu rosto Que me lembra o tal desgosto E todo meu sofrimento Por incrível que pareça De você não esqueço Mas trago no pensamento O que tenho pra dizer O que se faz na terra Aqui tem que pagar E ainda quero ver Você se arrepender E me pedir Para voltar Já não posso olhar seu rosto Que me lembra o tal desgosto E todo meu sofrimento Por incrível que pareça De você não esqueço Mas trago no pensamento O que tenho pra dizer O que se faz na terra Aqui tem que pagar E ainda quero ver Você se arrepender E me pedir Para voltar Eu quero ver você Querida Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Desejando até morrer Eu quero ver você Querida Querida Eu quero ver você Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Desejando até morrer Já não posso olhar seu rosto Que me lembra o tal desgosto E todo meu sofrimento Por incrível que pareça De você não esqueço Mas trago Mas trago no pensamento Mas trago no pensamento O que tenho pra dizer O que se faz na terra Aqui tem que pagar E ainda quero ver Você se arrepender E me pedir Para voltar Já não Eu quero ver você Já não posso olhar seu rosto Que me lembra o tal desgosto E todo meu sofrimento Por incrível que pareça De você não esqueço Mas trago no pensamento O que tenho pra dizer O que se faz na terra Aqui tem que pagar E ainda quero ver Você se arrepender E me pedir para voltar Eu quero ver você Querida Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Desejando até morrer Eu quero ver você Querida Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Desejando até morrer Eu quero ver você Querida Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Desejando até morrer Eu quero ver você Querida Eu quero ver você Tão triste arrependida Com desgosto da vida Foram seis anos de um grande amor Eu te amava com toda devoção Nosso amor era puro e tão belo Não existia outro igual neste mundo Mas o destino mandou-me embora Em busca de uma vida melhor Só oito meses que passei ausente Foi o suficiente pra tudo terminar Mas o destino mandou-me embora Em busca de uma vida melhor Só oito meses que passei ausente Foi o suficiente pra tudo terminar Agora devolvo as minhas cartas Que eu enviei com todo carinho Mas se você não teve paciência Não foi sincera e não serve pra mim Não foi sincera e não serve pra mim Foram seis anos de um grande amor Eu te amava com toda devoção Nosso amor era puro e tão belo Não existia outro igual neste mundo Mas o destino mandou-me embora Em busca de uma vida melhor Só oito meses que passei ausente Foi o suficiente pra tudo terminar Mas o destino mandou-me embora Em busca de uma vida melhor Só oito meses que passei ausente Só oito meses que passei ausente Foi o suficiente pra tudo terminar Agora devolvo as minhas cartas Que eu enviei com todo carinho Mas se você não teve paciência Não foi sincera e não serve pra mim Não foi sincera e não serve pra mim Não foi sincera e não serve pra mim Esta história que você andou dizendo Todo mundo está sabendo E estou com a razão Foste culpada do que andou acontecendo Todo mundo está sofrendo Muito mais, meu coração És engraçada, você erra, a culpa é minha Sempre a mesma ladainha que andas dizendo por aí Foste embora, me deixando aqui sozinho Sem amor e sem carinho Como dói meu coração Pelo amor de Deus, volte pra casa Pelo amor de Deus, deixa de virraça Pelo amor de Deus, nosso filho está chorando Sentindo sua falta Pelo amor de Deus, deixa de virraça Pelo amor de Deus Nosso filho está chorando Sentindo sua falta Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esta história que você andou dizendo Todo mundo está sabendo Que eu estou com a razão Poste culpada Do que andou acontecendo Todo mundo está sofrendo Muito mais meu coração Eis engraçada, você erra A culpa é minha Sempre a mesma ladainha Que andas dizendo por aí Poste embora Me deixando aqui sozinho Sem amor e sem carinho Como dói meu coração Pelo amor de Deus Volte pra casa Pelo amor de Deus Deixa de perraça Pelo amor de Deus Nosso filho está chorando Sentindo sua falta Pelo amor de Deus Volte pra casa Pelo amor de Deus Deixa de perraça Pelo amor de Deus Nosso filho está chorando Sentindo sua falta Pelo amor de Deus Obrigado.